Música Galera, o tema do vídeo de hoje é algo extremamente sério, algo extremamente perigoso e que se a gente não dá a devida atenção, acaba se transformando em uma bola de neve que a gente não tem o menor controle. Se alguma coisa do que a gente falar aqui hoje se assemelhar a você, se você acreditar que você tem alguma semelhança com as coisas que a gente vai dizer hoje, por favor, dê uma checada no link na descrição, dê uma checada, liga para o número, procure ajuda, fale com alguém, fale com um amigo, alguém em algum lugar vai te ouvir, alguém em algum lugar te ama, alguém em algum lugar quer o seu bem, mas não deixe guardado para si mesmo. O assunto que a gente vai falar hoje é um assunto que está todo mundo perguntando, procurando informações, curioso para saber o que está acontecendo, e cara, a realidade é que ele é muito mais pesado do que a galera sequer imagina. Entretanto, a gente acredita que a verdade tem que ser dita, doa a quem doer. A gente não está aqui para fazer mal a alguém, a gente não está aqui para ser insensível com alguém, a gente só está aqui para tentar passar para vocês o que vocês querem, que é a verdade, que é as informações. A gente pode não ter a verdade completa, mas a gente vai passar o que está sendo de conhecimento público agora na internet, que é o que de fato aconteceu com o youtuber general e com toda a situação dos vigilantes no YouTube Brasil. Galera, quem fala com vocês é o Leandro da Central, e agora eu e o Art, a gente vai tentar explicar para vocês e passar essas informações, que de novo, são extremamente pesadas, mas que precisam ser ditas independente disso, né cara? Sim, é importante porque recentemente a gente até postou um vídeo sobre questões do youtuber lá gringo que pulou da ponte e tal, e são assuntos muito sensíveis, cara, que, cara, é literalmente pessoas tirando sua própria vida por causa de depressão, por causa de problemas na internet, etc. Então é uma coisa muito complicada, a gente vê que todo mundo que fez vídeo falando sobre isso está muito cuidadoso nas palavras para não acabar falando demais e mostrando exatamente o que aconteceu, porque segundo eles é uma coisa extremamente pesada, então o que a gente sabe de conhecimento público que está sendo falado na internet pode ser uma coisa mínima do que pode ter acontecido que a gente não sabe. Exato. E provavelmente a gente nunca vai saber porque a galera que está envolvida nisso não quis falar, não quer falar. Por quê? Porque isso afetaria outras pessoas e eles deixam bem claro que tem vítimas por trás disso. Então se tem vítimas por trás disso que não podem ser colocadas a público e querem evitar isso, pensa no que aconteceu, galera. Então é um assunto muito sério, é muito importante você saber sobre tudo isso, e se você tem algum problema, como o Lion falou, procure ajuda. Alguém sempre vai te ajudar. Você não está sozinho nesse mundo. Eu entendo que é um assunto delicado, eu entendo que as pessoas não querem falar sobre isso, eu entendo que as pessoas querem esquecer disso, seguir em frente, seguir com a vida, jogo que segue, ok. Só que se a gente não falar sobre o assunto, as coisas não mudam. Desculpa, eu sei que a gente tem política jornalística em redes televisivas, em jornais, de não noticiar coisas como pessoas tirando a própria vida. Eu sei que ninguém quer falar de suicídio. Só que se a gente não ter esse debate, e não tentar buscar uma ajuda, e não levar esse problema pra frente, cara, não falar sobre esse câncer que está rolando na sociedade atualmente, a gente não vai melhorar, cara. A realidade é que a gente tem milhões de pessoas que sofrem de depressão, um problema gravíssimo, uma doença seríssima, e que não é tratado com a devida seriedade. E resulta nessas coisas. Então, a gente precisa ter esse diálogo. Claro, não vamos suitar nomes, não vamos falar das vítimas, não vamos falar nada disso. Mas vocês precisam entender o que está acontecendo, e por favor, não vão atrás destes youtubers. Não vão atrás das pessoas envolvidas. O que elas querem agora é paz, elas querem tranquilidade. Já sofreram bastante. Já estão passando, já estão passando por coisas ruins. A gente não precisa de mais disso deles. O que você está é curioso, você quer entender essa história. Você tem uma sede de informação. O que a gente vai fazer pra vocês agora é te passar essas informações, mas por favor, pega o que a gente tem aqui, que é o conhecimento público que a gente conseguiu juntar, e guarda pra si mesmo, e tenta aprender com isso. Tenta aprender com essa situação horrível. É a única coisa que a gente consegue fazer agora. É aprender com essa situação. Use isso pra melhorar a sua vida. Exato. Pra tentar, se você tem algum problema, tentar mudar esse quadro, tá ligado? Então galera, o que está acontecendo? Como eu disse, a gente não tem informações concretas e oficiais do que exatamente aconteceu. E muito menos provas. Não temos provas, não temos prints, não temos imagens. É o famoso, take it with a grain of salt. Não leva tudo ao pé da letra. Tudo foi deletado ou não foi divulgado. E as pessoas envolvidas não querem falar. Ok, direito deles. Entretanto, o que está acontecendo é que as pessoas, né, os envolvidos, que seriam no caso o grupo de youtubers, os vigilantes, que seriam youtubers de jogos de terror, que ficam fazendo live, conteúdo juntos, se divertindo, fizeram diversos vídeos recentemente falando sobre o caso do general do terror. No caso, o general, de acordo com todos eles, todos eles têm o mesmo discurso. O general fez algo horrível, inaceitável, fez um crime, causou vítimas, causou problemas a diversas pessoas, e isso é inaceitável. E todos eles dizem a mesma coisa. Eles querem se distanciar do general. Eles querem ter zero ligação com a imagem do general. Tanto é que tiraram ele do grupo, né, de lives. Ele não está mais no grupo dos vigilantes. Eles deixam bem claro, eu não tenho uma ligação mais com o general. E, em todos os vídeos, basicamente, a gente tem o link do 188, que é a central de valorização da vida, que é um local de combate ao suicídio. Então, a gente tem o general se distanciando dessas pessoas, falando que ele fez besteira. Ele fez um vídeo falando que ele fez algo horrendo, algo horrível com o seu público, algo que ele não consegue se perdoar, e que ele está muito mal por causa disso. Todos os vigilantes estão falando de uma coisa semelhante, e todos estão falando sobre o centro de valorização da vida e depressão. Ou seja, a resposta lógica da situação é ele teria feito o crime de incentivar o suicídio de alguns de seus fãs, ou do seu público, ou whatever. De ter falado alguma coisa publicamente sobre relação a isso. Exato. Diversas pessoas estão em comentários de vídeos, em comentários de Twitter, falando exatamente isso. Que ele teria incentivado esse ato horroroso. Entende? Então, lembrando, isso não é a verdade absoluta. Isso é o que estão comentando, isso é o que estão dizendo. Entretanto, se tem tanta gente falando sobre isso, talvez tenha um possível fundo de verdade. A questão é que, se realmente aconteceu isso, ou, no pior dos casos, algo ainda pior, é difícil imaginar o que ele poderia ter feito pior do que incentivar o suicídio. Entende? Sim. Eu não sei o que aconteceu exatamente, não querem divulgar. Entretanto, o que a gente tem agora para poder debater é a questão da depressão e do suicídio. O general já falou que ele estava com problemas de depressão, que ele enfrentou problemas de depressão. E, de acordo com os comentários nas redes sociais, a galera estava falando que tinha inscritos, tinha fãs dele que estavam falando sobre depressão, sobre suicídio. E ele deve ter soltado algum comentário, alguma coisa, que seria o ápice desse problema, dessa polêmica toda, que seria ele incentivou isso e é possível que alguém tenha sido vítima, de fato. Esse incentivo dele talvez tenha, de fato, criado uma vítima, dadas as circunstâncias. É absurdo parar para pensar nisso, mas a realidade é que isso pode, de fato, ter acontecido. Lembrando, a gente não está dando isso como verdade absoluta, mas na internet, ainda mais no âmbito de jogos, ele e os outros vigilantes, que trabalham com jogos, que tem um público infantil, você sabe que uma criança, um jovem, é muito mais... Ouvi isso, né? Se aconteceu. É muito mais manipulável nessa questão. Não só em questão de você manipular uma pessoa, mas em questão de você influenciar ela. Quando você está no YouTube, aliás, quando você está no YouTube, não, perdão, quando você está na internet, você está influenciando pessoas. Você ir lá e postar uma opinião sua sobre, sei lá, Game of Thrones no Twitter, você vai estar influenciando os seus amigos, que agora os seus amigos vão estar consumindo a sua opinião e isso pode modificar eles. Agora, quando você é um cara que tem mais de 800 mil pessoas te acompanhando em questão de lives e vídeos, é ainda mais importante e forte essa influência. Então, se você parar para pensar que a gente podia estar falando de crianças com depressão e pensamentos suicidas, e ele possivelmente poderia ter soltado um texto desses, não é loucura imaginar que de fato tenha acontecido e... Eu espero que não, né? Eu espero que não, mas, cara, está todo, 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 todo esse grupo de youtubers, está tão recuso. Ficaram muito mal, né, cara? Está tão pesado o clima deles, eles estão tão absurdamente fechados, falando de advogados, de não poder falar sobre o caso. Choro em vídeo, então dá para ver que foi um negócio tenso, tá ligado? Eu não duvido, entende? Então, cara, é absurdamente pesado, é absurdamente horrível. A gente que é influenciador, cara, a gente tem, como é que eu posso dizer? Responsabilidade de tentar passar sempre a melhor mensagem positiva em relação à vida para os inscritos, tá ligado? Tudo bem, aqui na Central a gente faz muito vídeo falando mal de empresa, de práticas, de consumidor, mas a gente está falando como consumidor, né? A gente não está pregando o ódio a um grupo, sei lá, racial, a gente não está pregando o ódio contra um gênero, a gente não está fazendo isso, entendeu? E ninguém deveria fazer isso, sabe? Então, o influenciador tem um papel muito importante na internet, que tem gente que às vezes erra, e acontece, e sinceramente, Lion, eu quero prestar solidariedade a todo mundo que está sofrendo isso, inclusive ao general, que está envolvido nessa polêmica, que é onde começou tudo, e que ele consiga tratamento, tanto é que ele falou no Twitter que vai se tratar, que ele tem problemas, e ele precisa, e eu espero que ele consiga sair dessa também, assim como todos, todas as pessoas que têm esse tipo de problema. Se você é inscrito nosso e tem esse problema, comenta aqui, a gente lê todos os comentários, a gente sempre está lendo, a gente sempre tenta interagir com vocês, e pode contar com a gente, que a gente sempre vai estar aqui todos os dias, para tentar fazer vocês rirem um pouquinho com alguma notícia, e tentar alegrar o dia de vocês. Eu sei que vocês estão aqui para tentar entender essa situação, está super vago, ninguém quer falar sobre isso, mas a realidade é que a gente precisa falar sobre isso, não é questão de ah, vocês querem views, ah, vocês querem dinheiro, não velho, essa porra desse vídeo vai ser demonetizado, você pode ter certeza, o YouTube vai automaticamente tirar a monetização desse vídeo, não é questão de dinheiro, é questão de falar a verdade, e a verdade dói, ninguém quer falar de depressão, ninguém quer falar de suicídio, que ao contrário, deveria ser mais falado, que é o que a gente mais devia falar, porque a pior coisa ever, é você viver triste, é você viver sozinho, é você viver pensando que a única saída é você tirar a sua vida, se a gente tivesse esses debates, se as pessoas tivessem coragem de falar sobre essas coisas que ninguém mais quer falar, talvez a gente conseguisse mudar um pouco as coisas, porque a realidade... E também tem menos preconceito, porque às vezes chega alguém e fala que está com depressão, e a pessoa precisa de ajuda, e muita gente esnoba, velho, então se alguém chegar para você um dia e falar eu tenho depressão, eu tenho problema, eu preciso de ajuda, eu estou triste, eu tenho pensamentos suicidas, mano, você tem que acreditar no que ela está falando, você tem que ajudar ela, e não dizer, ah, isso aí é só... tá, tá, tá... Bobeira. É bobeira, isso aí já passa. Não, gente, você não pode pensar isso, você não está na cabeça do outro, você não sabe o que está acontecendo, cada um tem os seus próprios demônios, cada um tem os seus pensamentos negativos, positivos, então você não pode simplesmente dizer que a pessoa está de bobeira se você não está na cabeça dela. Então o mínimo que você tem que fazer é tentar entender essa pessoa. Simples, você tem que ajudar. e a gente tem que falar mais disso, porque pessoas precisam de ajudas, elas se sentem sozinhas e acontece o que acontece porque elas não são amparadas por ninguém, velho. Porque ninguém fala, ninguém fala, ninguém tem... ninguém tem atitude, ninguém dá o primeiro passo, todo mundo fica quieto, complacente, não dá, velho. Eu fico revoltado só com o mundo dos games, com galera passando pano para jogo porco, para loot box, para prática abusiva. Eu fico puto só com jogos, imagina com situações assim, eu fico duplamente puto, porque a gente tem que falar dessas coisas, cara. É triste, é pesado, não é legal, mas se a gente não falar sobre essas coisas, a gente não consegue conscientizar as pessoas, a gente não consegue se conscientizar as pessoas de que isso é um problema sério, não é brincadeira, depressão é sério, depressão mata. Esses pensamentos suicidas as pessoas deixam para si mesmas, elas ficam reclusas, elas não falam, você precisa falar, cara, por favor, se você tem, se você se sente assim, se você se sente mal, se você se sente triste, se você sente que você tem algum problema, fala, alguém, vai te ouvir, você não está sozinho, você pode se abrir com alguém, você pode ligar para alguém, você pode pegar o número que está aqui na descrição desse vídeo e ligar anonimamente, alguém vai te ouvir. A questão é, você não pode guardar isso para si mesmo, você não pode guardar isso para si mesmo. E aí, o pior de toda essa situação é ver que, talvez, algumas pessoas fizeram exatamente o que a gente está falando, que é, se abrir, e se abriram para o cara errado, se abriram talvez para o general e talvez a situação tenha ocorrido e ele tenha impulsionado isso a acontecer, cara. Mas a questão é que a gente não pode deixar uma possibilidade, um acontecimento desse que talvez tenha acontecido, parar a nossa luta, parar a nossa luta contra a depressão, nossa luta contra o suicídio. deveria aumentar, isso daqui me revolta, porque é aí mesmo que a gente tem que falar sobre essas coisas, a gente tem que expor o que está acontecendo, a gente tem que expor que as pessoas sofrem, que as pessoas se sentem mal e que as pessoas não têm para onde correr, sendo que elas têm para onde correr. Não expor as vítimas, mas expor a situação para não acontecer de novo. A situação e falar, gente, isso acontece e isso é sério, porque senão... Apesar de muita gente achar, ah, mas isso é uma coisa normal, não, não deveria ser, tá ligado? Não deveria. E a realidade, acontecem, cara, é um absurdo o número de pessoas que se matam hoje em dia, velho. E como a internet impulsiona indiretamente isso? Hoje a gente vive atrás de telas, atrás de mentiras, todo mundo passa a ideia de que, ah, eu estou lindo no Instagram, eu estou bem, estou comendo as melhores comidas, estou com as melhores pessoas, mas será que você está realmente bem, velho, lá no fundo? O que é, sabe, o que você precisa mesmo é de família, é de amor, é de pessoas que querem o seu bem, e a gente precisa ter esses diálogos, porque se a gente não conseguir espalhar essas mensagens, se a gente não conseguir mudar a cabeça das pessoas, o mundo vai continuar a mesma merda que está hoje, velho. No caso do general, vai ser só mais um, sendo que ele pode ser o último. Vamos fazer esse ser o último. Vamos fazer essas pessoas pensarem duas vezes antes de soltar um texto desses. Vamos fazer as pessoas pensarem quatro vezes antes de tentar tomar uma atitude contra si mesmo. Então, galera, é triste, é ruim, é horrível, é, mas a gente precisa falar, a gente precisa se conscientizar, a gente precisa espalhar a mensagem de que você não está sozinho. Você não está sozinho, essa não é a única solução, a morte nunca é a saída, a morte jamais vai ser a saída, essa é a grande realidade. e, cara, você vai embora, mas a saudade de você vai ficar. Todo mundo que te conhece vai sentir a sua falta, não vale a pena. Então, por favor, se você tem algum problema, se você sente que você precisa de ajuda, procure, link está na descrição, as pessoas estão aqui na seção de comentários. A gente é uma comunidade, a gente é unido, os games unem a gente, os filmes unem a gente, os nossos gostos nos unem, a gente é uma raça muito mais unida do que violenta em questão de se separar. Somos seres que foram feitos para conviver um com o outro. Então, vamos fazer isso, vamos ser mais humanos, vamos falar abertamente sobre esses problemas, procurar as soluções e ser feliz, galera. É muito triste o que está acontecendo, eu, honestamente, eu nem quero saber os detalhes do que realmente aconteceu, eu não quero prints, eu não quero vídeos, eu só quero que a mensagem seja passada e que as pessoas busquem a paz interior de si mesmo, dentro de você ou com outra pessoa ou com algum amor ou com uma família, mas encontre a sua felicidade, só não fique se resguardando, você tem que falar com alguém. Então, deixe a sua opinião nos comentários, o que você acha desse debate, se você tem algum problema, se você teve algum caso, ajude alguém, apenas seja humano, só vá nos comentários e seja humano, por favor. A última coisa que a gente precisa nas nossas questões dessas é mais negatividade. Beleza? Então, galera, novamente, você não está sozinho, todos nós estamos aqui, não eu, não White, mas toda comunidade gamer sempre vai estar aqui, alguém em algum lugar vai te ouvir, alguém em algum lugar ama você, procura essa pessoa, beleza? Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha, desculpa por esse vídeo pesado e mais sério, mas é isso, muito obrigado pela sua audiência e até mais, valeu.